Eu li essa matéria do Demetrio, até tô colocando no meu site, no minha newsletter, dizendo que é um teatrinho, né, arrumado pelo Minas, pelo próprio Maurício, e quem sabe até pelos patrocinadores. Eu acho que é hora de pressionar, se esses patrocinadores estão agindo de uma forma contundente, exigindo uma retratação de verdade, ou até tirando o jogador, tá montando, tirando o jogador de cena, a gente tem que ficar em cima. Dou parabéns ao Demetrio, como você também falou, eu acho que não é uma vitória ainda, mas só o fato de estarmos conversando sobre isso, e tratando desse assunto, como um assunto mais importante do nosso encontro de hoje, já é uma pequena vitória. Me espanta muito a pouca adesão dos atletas. O Marcelo falou no início, ah, fulano aqui, outro Beltrano ali, mas é uma pouca adesão. E lembrando muito bem, como o Douglas falou, homofobia é crime. O Maurício é amigo do presidente da República. Há poucos dias atrás, poucos meses talvez, pouca semana, foi a Brasília tirar uma foto ao lado do Capitão Corona. Ele, como a Alicia falou, está se preparando para se lançar como candidato, não sei a quê, mas liderando esse racionarismo, esse grupo homofóbico que existe para lá e para cá. Eu acho que é um assunto sério, também quero incluir a Joana Maranhão, que vê ela se posicionando no Twitter dela, ela que é muito veemente, uma pessoa que sempre combate a homofobia e outros preconceitos. Mas eu acho que essa história vai acabar mal. Vai acabar mal para nós, que não somos homofóbicos, entendeu? Porque eu estou sentindo, por essa matéria do Demetrio, que essa explicação armada no Twitter do Maurício é para inglês ver. Para inglês ver. E isso me deixa muito indignado, muito indignado mesmo. Agora, que sem vergonha esse Maurício, né? Que sujeito absurdo, né? Que sujeito preconceituoso. E parabéns ao Douglas. Ele fez uma ironia muito grande. Vou comprar meu Fiatzinho. Vamos dizer assim, ele está tão acostumado a sofrer essas ofensas, esses preconceitos, que ele reage de uma forma... Ele é jogador de seleção brasileira. Ele é companheiro do Maurício na seleção brasileira. E reage desse jeito. Então, diante desse quadro perverso que nós estamos vendo, eu tenho medo que seja apenas um teatrinho envolvendo o Minas, envolvendo o Maurício, envolvendo até os patrocinadores, e fico ao lado do Douglas, que tem essa ironia muito legal, se manifestando em relação ao caso. Qual?